Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é a questão 12 da UBMF 2021 nível 2. A questão é a seguinte, usando-se uma balança de dois pratos, verificou-se que quatro abacates pesam o mesmo que nove bananas. Então, olha só, quatro abacates equivale a nove bananas. Bom, assim como três bananas pesam o mesmo que duas laranjas. Então, aqui, três bananas equivale a duas laranjas. E aí, para fechar, eu enunciado o seguinte, se colocarmos nove abacates, nove laranjas no prato da balança, quantos abacates deveremos colocar no outro prato para equilibrar a balança? Então, por fim, a gente tem aqui nove laranjas e quer saber quantos abacates a gente precisa colocar ali para equilibrar. Observe que pelas duas primeiras balanças, onde a gente tem informações, a gente tem o seguinte, nove bananas equivale a quatro abacates, assim como três bananas equivalem a duas laranjas. Mas observe que, olha só, se a cada três bananas a gente tem duas laranjas, isso quer dizer que aquele nove bananas ali pode ser convertido em laranjas também. Olha só, se três bananas é igual a duas laranjas, então, nove bananas vai ser o quê? Vai ser três vezes três, né? Então, seria três vezes dois, que daria seis laranjas. Portanto, né? Ou seja, portanto, a gente tem o quê? Que as nove bananas lá em cima, nove bananas, é o mesmo que seis laranjas, que é igual a quatro abacates. Então, daí a gente tem essa nova relação, né? Nova relação que diz o quê? Que quatro abacates é igual a seis laranjas. E aí a gente mantém a segunda ali, que três bananas é igual a duas laranjas. Mas aí o que vai importar para a gente vai ser aquela de cima. Por quê? Porque essa nossa última relação aqui, olha, envolve laranja e abacate. Então, nove laranjas equivale a um número x de abacate. Assim como seis laranjas equivalem a quatro abacates. Então, a gente tem aí um sistema agora, né? Uma regra de três com todas as variáveis dentro do mesmo parâmetro, né? Duas variáveis de cada. Então, agora a gente faz a regra de três normal, multiplicação inversa aí. E a gente tem o quê? Nove vezes quatro, 36, que é igual a seis x. Bom, vamos inverter aqui. Seis x igual a 36. Seis está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Fica 36 sobre seis, que é igual a seis. Nesse caso aqui, seis abacates, né? Portanto, a alternativa letra A. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito e percebeu que essas minhas resoluções podem te ajudar aí, já se inscreva também no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.